Do casarão do vidraceiro, o maior estoque de perfis de alumínio, ferragens e acessórios, breve em Castanhal. Olha o Remo atacando, vai sair o gol, a bola vai entrando e é gol! 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 Para aumentar a tua mágoa, pois sou clube do Remo, até debaixo d'água, quanta alegria, que canto de norte a sul! Gol! É do Leão! 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 É Eric Flores! Eric Flores, livre de marcação! Ele, o goleiro gigante, ele apenas cumprimentou de cabeça para o fundo do barbante, quando eram decorridos! 22 minutos, 22 desse primeiro tempo, tem mudança no placar, casarão do vidraceiro do Rosenão! Cala a torcida do crocodilo, faz festa a torcida do Leão! Eric Flores muda o placar agora, o placar vai apontando, faz e o Remo chega ao segundo agora! O placar do casarão do vidraceiro vai apontando aqui no Rosenão! Tem um! E do Biranga! Vai entrando no coro, não tem nada! Detalhes do gol aí, que bobeira da zaga do crocodilo, hein, Mário? E detalhe, garotinho, tenho que... Aqui da mão apalmatória, o clube do Remo hoje estreando no campeonato, como disse o nosso comentarista, porque foi gol de treinamento, garotinho! Bola veio para o Ricardo Luiz, viu o Pingo se infiltrando entre os zagueiros, cruzamento veio da direita e o Eric Flores jogando na dele! Ali pelo lado esquerdo, sozinho! É isso que o torcedor azulinho quer! É isso que o secador fica preocupado! Agora no placar do casarão do vidraceiro! Alô, Marcelo! Adolguem, quer! O Leão vai vencendo 1 a 0 no Rosenão! Bom, 24 minutos passados, tem... Impressionante, meu caro Nicolas de Padua, essa liberdade aí, que o Remo já se vão 3 rodadas aí, parece que o Bonamigo não conseguiu corrigir, né? Essa liberdade aí no rebote da zaga, e olha o Remo chegando com perigo, dominou o Bruno Alves, invadiu a área, passou para a esquerda, meteu na área, vai marcar, já dói de cabeça e é gol! É gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol! Agora é essa de gritar, para aumentar a tua mágoa, pois sou clube do Remo, até as embaixas da água, gol! O do leão, é do leão, é do leão, é do leão. Ele, Felipe Gedóis, o 10 do baileirão. Gedóis, num toque de cabeça desconcertante. Pegou o goleirão no contrapé, quando eram decorridos. 15, 15 minutos do segundo tempo, 15 da etapa final. Felipe Gedóis muda o placar do casarão do vidraceiro. Agora, pelo Parazão 2022, terceira rodada, tem mudança, confira aí. Tem dois. Vai entrando no couro, não tem nada. Detalhes do gol aí, que jogadaça do Bruno Alves pela direita, Mário. Jogador muito agudo, bom e inteligente, garotinho. Tem calma pra fazer boas jogadas o Bruno Alves. Primeiro, Brenner, recebeu a bola, fez o pivô e enfiou pro Bruno Alves. Aí ele viu o Felipe Gedóis entrando pelo lado esquerdo e cruzou. Que cruzamento, meu patrão! Na cabeça do jogador da equipe azulina. Aí o Gedóis olhou assim pra câmera, pra câmera e disse, traz o balde que eu me garanto! Agora no placar do casarão do vidraceiro. Para a alegria do meu amigo Marcelo, o Leão vai vencendo no Rosenão. 2 a 0, para a tristeza dos meus amigos secadores de plantão, garotinho. Pois é. E agora uma falta. Vai conferir aí os acrescentos desta partida, creio que nem vai dar. Aí uns três pra frente, teve muita parada. O Remo pode liquidar de vez. O Elton dominou, tá de cara, sai o goleiro. Ele bateu aí na direção do jogador, que é Bruno Alves. Bate pro gol e a bola entrou. Gol do Leão. É do Leão, é do Leão, é do Leão, a turma do Itupiranga reclama de impedimento. Mas o árbitro bandeirinha correu pro meio, o árbitro confirmou quando eram decorridos. 44 do tempo final, 44, Bruno Alves, ele recebeu o passe de cara. Não tinha nem goleiro gigante, tava batido e ele mandou pro barbante. Olhou pro bandeira e correu pro abraço. Tem mudança no placar, o fama no Rosenão. Placar do casarão do vidraceiro mudou. Tem três. Vai entrando no foro, não tem nada. Os detalhes do gol aí, a turma do Itupiranga reclamou bastante. O Itupiranga que vem, agora com o João Vitor chutou. Uma boa bola explodiu na zaga do Remo. Ela volta pro Ivanilson, ele dominou, invade o área, chutou. A bola bate no jogador do Remo, vai pra fora, escanteio. Detalhes do terceiro do Leão, fechando o caixão do crocodilo. Para o Jorge, 3 a 0, Remo. 3 a 0, clube do Remo, Garotinho. O detalhe do gol foi o Paulinho Curuá, que tirou a bola do adversário e fez uma jogadaça. Entrava ali em condições o Elton, o número 20, o jogador Pedro Senna e o Bruno Alves, que a bola sobrou pra ele. A entrada do Elton que cruzou na medida. Agora no placar do casarão do vidraceiro. O Leão Azul paraense, jogando de fato e de direito bem. Da cima, garoto. Tem 3 para a alegria dos torcedores, o Itupiranga. 6 a 0, o Leão sacramentando a vitória do Rosemar, Garotinho. O do Tubarão.